Olá, tudo bem? Nós, da Laniclê Lingerie, viemos convidá-las para a 14ª Fashion Lingerie, que acontece aqui em Juruáia. Dos dias 3 a 8 de setembro, estaremos esperando vocês aqui na nossa loja, com desfiles, coquetéis, muitas promoções e um super lançamento de primavera-verão 2019. Então, vem para a Laniclê! Vamos lá!